Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar alta terapêutica. Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul ajuizou a ação para impugnar resoluções e outros atos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que supostamente teriam invadido a esfera privativa dos médicos e estariam, segundo o sindicato, colocando em risco a saúde e a vida das pessoas. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou legais as normas editadas pelo Conselho, afirmando que elas não ultrapassam o âmbito de atuação do Conselho nem interferem nas atribuições dos profissionais da medicina. No STJ, a primeira turma acolheu os embargos declaratórios para sanar a omissão e negou provimento ao recurso especial do sindicato. O relator, ministro Gurgel de Faria, observou que a mensagem de veto de trechos da Lei nº 12.842, de 2013, indica que um dos incisos vetados no artigo 4º previa como atividades privativas do médico a formulação do diagnóstico de doenças e a respectiva prescrição terapêutica. E nas razões do veto, o ministro pontuou que a Presidência da República considerou que o inciso, da forma como estava redigido, impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde, o SUS, que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a realização do diagnóstico de doenças por profissionais de outras áreas que não a médica. Legenda Adriana Zanotto